Fala rapaziada, cheguei aqui na tocainha aqui, na ceva das lambu, codorna, jacu, andou um jacu aqui. Tocainha não tá até nada, mas eles só vêm dali do lado de lá, eles não vêm desse lado. Aí tá aí a ceva ali, 15 metros, é a minha regular da luneta. Tá deixando aí o link do nosso novo grupo, fizemos outro grupo de rifa aí, beleza? Outro grupo de rifa zero bala, pra gente fazer a rifa de um produto num e do outro produto no outro, beleza? A rifa aí de uma carabina Rossi Johnny, 4ª geração, beleza? O link tá aí no comentário, fixado na descrição. Eu escolho o produto ou o valor da Rossi Johnny, beleza? Pode entrar lá, que eu lhe passando, lá quando você entrar no grupo, lhe passa a lista e o valor da cota tá na lista, beleza? Pode entrar galera, como é que o grupo agora, né? Esse é o primeiro vídeo que eu tô divulgando no grupo, mas pode entrar nos aconchegando, que aí eu vou estar passando e conversando com você, beleza? Entra aí, participe e ajuda a gente, beleza? Toma aqui com a carabina, galera. Você me garanta o frito hoje, domingão, né? Então tem só um chumbinho, esse chumbinho aqui, parece que a sorte não tá do meu lado não, o outro chumbo chegou, eu vi no rastreamento, eu fui ontem, não corri, mas ontem era sábado, e eu não tava aberto, corri dia de sábado, aí tem que ir na segunda-feira, amanhã, buscar. Quando chegar eu vou, tá, mostrando aí pra vocês, quando chegar eu vou terminar de encher a carabina, encher a carabina completa, e ver se vai ficar na mesma regular da luneta, ou vai precisar ajustar alguma coisa, porque é novo chumbinho, né? Pode ser que dê algum desconto, tudo certinho. Ver se é a grupa, né? Vocês dizem que é a grupa. Eu não entendo muito de IPCP essas coisas, né, galera, chumbinho. Porque eu pensei que pegava com o cachumbinho, né, que as outras carabinas pegavam com o cachumbinho, mas vamos tentar, né? Beleza? Então, aguarda aí, galera. Me sujei a parada ali, ó. Aguarda aí, vamos ver o que é que aparece aí, beleza? Aguarda aí, vamos ver o que é que aparece aí. Aguarda aí, vamos ver o que é que aparece aí. Aguarda aí, vamos ver o que aparece aí. Aguarda aí, vamos ver o que aparece aí. Aguarda aí, vamos ver o que aparece aí. É, rapaziada, conseguimos um frito bom, galera. Veio duas lambou. Mas elas entraram aqui seis em ponto, galera. Seis em ponto da tarde. Entrou duas. Que é tocar, elas viram daqui, ó. Me viram, mas passaram. O diário. Consegui pegar também uma rolinha. É o primeiro disparo, eu acertei, o segundo na rolinha eu errei, galera. Aí o terceiro já acertei. Eu notei, galera, que a carabina, o primeiro eu acerto, o segundo não acerta, o terceiro já acerta. Não tira o certo, mas não tá dando pra pegar, galera. Consegui pegar um frito. Volta com a roupinha pra ali, ó. Mas já é seis e pouco. Seis e nove. Seis e nove, né? Não tem como a gente chegar mais ela vindo, não, galera. Dá mais de seis horas, ela já não conseguiu acertar, porque ela é roxinha. Vamos lá pegar. Deve ser grande, ó. Só já entrou. O frito da hora, galera. Uma rolinha e um lambo pé vermelho. Bom demais, galera. Bom demais mesmo. Vou ligar bem aqui o flash, galera. Já voltei. É isso aí, galera. O frito garantido. Foi um dia que eu tinha comido, galera. Fazia um bom tempo que eu tinha comido uma lambozinha. Lambozinha com arroz, galera. Porque eu tava caçando os teus, né? Escutia. Aí esqueci de... Não tava dando atenção muito pra serra. Mas tá aí, galera. Frito garantido, saboroso. Beleza? É isso aí, galera. Cerro por aqui. Tá deixando aí o link do nosso novo grupo de riffers, né? São meus dois. Entra aí no secundário, galera. Pra dar uma força pra nós lá. Ou... Link no comentário fixado, na descrição. É isso aí, meus amigos. Encerrando por aqui. Amanhã eu vou buscar o chumbo, que é segunda, né? Tô gravando esse vídeo no domingo. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.